Exatamente. Mas aí, cara, você... Essa confusão aí, você teria a disposição pra encontrar ele, resolver, bater um papo com o João Gordo? Não, ele não tá aqui, não. Ele não tá aqui, não. Já foi feito o convite. João, aqui, sacanagem. Pô, claro. Claro, eu acho que... É... Não dá pra levar essa confusão pra outra vida, né? Pô. Quase rolou, né? Quase rolou. Ô, João, se quiser entrar em contato aqui com a gente, cara, tamo aqui na live, mané. Se quiser, pode chamar aí, não é tão difícil. Quem tiver na live, manda mensagem pro João e fala pra ele que a gente tá aqui disposto, ao vivo. De repente, a gente bota ele aqui na câmera. Ainda bem que ele não trouxe machado hoje. Isso é maneiro, né? Assim, fica a mesa aqui, se quebrasse, não seria ruim, não. De nada, né? Mas, cara, demorou tanto tempo, assim, pra sair essa notícia, como ele falou, porque parece que demorou anos, né? Porque era um boato e tal. Eu acho que foi um tempinho depois, uns dois. Não me lembro quanto tempo depois, mas foi um tempo depois. Porque esse foi o último programa que eu acho que eles fizeram. Foi o último? É. Depois que aconteceu essa treta aí, o programa acabou. Aí eles transformaram, acho que o Gordo ia na casa dos outros, ele ia na casa das pessoas, fazia entrevista na cozinha, uma coisa mais família, pra tentar melhorar a imagem dele, que ficou... Arranhado, né? É. Com essa situação. E você realmente teve próximo de encontrar com ele? Algum que você lembre, que você saiba? Ou nunca, como ele falou ali, ou nunca rolou de... Cara, eu... Você procurou aí, você falou, você mandou mensagem pra ele aí, né? Mandei, mas isso foi recente, essa mensagem que eu mandei, tem, sei lá, uns três, quatro anos, não foi na época, não. Ah, sim, nem tinha estado na época também. É, não, não, mas tinha message, podia mandar mensagem, né? É, claro, é MSN, né? É, tinha o BBM, tudo mais, ICQ, isso aí já é antigo, mano. Mandar mensagem... É verdade, é verdade, as pessoas acham que começou agora, né? No WhatsApp, não. Tinha o message, o message era legal, né? Quando a pessoa não te respondia, você apertava o botão, tremia a tela toda da pessoa. É, 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 pode crer.